Nós estamos aqui na zona leste da capital, com os companheiros Abílio, Aidi, João da Barroca, com o Zezinho, a nossa companheira que cuida também de toda a parte social, a Leli, para tratarmos da resistência na luta pela moradia popular através do Minha Casa Minha Vida. É um empreendimento construído e mantido pelos trabalhadores, pelos moradores, que hoje pagam aluguel ou estão vivendo junto de outras pessoas, sem a sua casa própria. Então aqui eu quero passar a palavra para o João da Barroca, que já está nessa luta há muitos anos aqui, com grandes vitórias, e nós vamos ter mais essa vitória nesta terra aqui, no Jardim da Vitória. Bom, companheirada, a gente adquiriu esse terreno aqui em 2011. Foi uma luta de resistência mesmo, porque você comprar uma área por 7.220 nesse Brasil, que só quem tinha oportunidade era rico, hoje a gente voltou a ir lá atrás, porque inventou a situação, as oportunidades, ficou por rir que os povos estão de fora da moradia popular. Mas é isso aqui, vai ter um empreendimento de 900 apartamentos, qual nós somos três entidades, a minha é 298, tem mais duas que vai construir, 298. É um total muito grande de família, e a gente fica muito feliz com a presença da deputada, do compelho Luiz, para que eles estão juntos com a gente e com a família, para que esse processo seja vitorioso. Nossa companheira aqui. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito dos movimentos sociais, da luta, né? A luta é uma luta justa, a luta honesta, do movimento de moradia, dos movimentos sociais. Eu gostaria de citar aqui o nome da Ednalva, do MMPT, do João, da AMO, da deputada, agradecer a presença de todos, que muitos poderiam estar nos seus lares. Nós estamos aqui lutando por uma luta justa, uma luta honesta, que é a luta por moradia. Obrigada. É, só agradecendo mais uma vez a todos vocês que estiveram aqui, e deixar bem firme e registrado que a igualdade de oportunidades, ou o direito à moradia digna, é um dever do Estado, e nós devemos lutar por ele. Um grande beijo. Um grande beijo.